Olha só o tamanho desse peixe, minha gente. Uma hora, eu quero ganhar um peixe grande. É muito legal ganhar um prêmio pequeno, mas eu acho que já passou da hora de eu ganhar um peixe grande. E vocês? Vocês sonham em ganhar um peixe grande também? Quem não sonha, né? Meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Ribeirão Pires, e eu sou um caçador de promoções. E como todos vocês, eu também estou correndo atrás de um peixe grande. Uma hora, ele vem. Promoção Nestlé faz bem ganhar toda hora. R$ 500 toda hora via PicPay. Sorteio de um carro zero toda semana. E R$ 2 milhões no sorteio final da promoção. Veja como é fácil participar. Você compra produtos Nestlé participantes. Um produto é igual ao número da sorte. Cadastre seu cupom fiscal no site. Ou pelo WhatsApp. DDD 11 95682 4818 Concorre a prêmios toda hora. Sorteio de um carro zero toda semana. E R$ 2 milhões no final da promoção. Você aumenta duas vezes as suas chances comprando as marcas Garoto, Maggi, Moça, Nescafé, Nescau, Nestlé e Ninho. E aumenta quatro vezes as suas chances comprando Dog Show, Fibermice, Friskies, Chocolatóri, Nanlac e Nutrem. Isso é o dia doces. Qual o período de participação? Ela começou no dia primeiro, mas o cadastro começou no dia 17 de junho e vai até o dia 30 de agosto. Quais produtos participam da promoção? Todos os produtos Nestlé e Garoto. Exceto Nespresso, Starbucks, cafeterias e acessórios do Tegusto. Além dos produtos refrigerados. Pure Encapsulation, água, penitones, ovos de Páscoa. Produtos Nestlé fabricados e comercializados em outros países. E demais produtos sazonais de um modo geral. Produtos importados, exceto os comercializados nas lojas Cacá Chocolatóri. Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos. Existe um limite de números da sorte por participante? Sim. 200 números da sorte, sendo sempre a concorrer aos sorteios dos prêmios semanais. E sempre a concorrer ao sorteio final do grande prêmio. Ou sete comprovantes fiscais cadastrados por CPF. Aquilo que atingir primeiro. Esse controle vai ser realizado por meio do CPF de cada participante. Quais os prêmios da promoção? 1.794 vale-brindes. Pagos no PicPay. No valor de 500 reais. Sorteio semanal. São 11 automóveis Fiat e Chromos Drive. 1.3 ATS Design. Zero quilômetro. Cor sólida. E o sorteio final. Um certificado de barras de ouro no valor de 2 milhões de reais. Gente, é grana. Posso ganhar mais de uma vez no prêmio instantâneo? Não. É uma vez só para o CPF. Preciso guardar as embalagens? Não. Precisa ou não? São muitas perguntas. Aqui eu passo apenas um apanhado geral da promoção. Se você consome os produtos nesse treino, eu te aconselho a participar. É uma promoção muito boa. Gostei muito dela. E vamos que vamos. E vamos. Tchau, tchau.